A última coisa que meus inimigos ouvirão serão resolvidos. E aí, o que está acontecendo com você? Olha, por cima! E aí, o que está acontecendo com você? E aí, o que está acontecendo com você? Não pode ter ficado sem orques na cidade. Sobraram alguns, mas estamos caçando um em particular. O último guarda-costas do chefe que liderou o cerco. Acho que estamos atrás do mesmo orque. E o caminho até o chefe é pelos seus guarda-costas. Parece-me que você já tem experiência com isso. Tenho bastante. Seguirei sua liderança. Pela senhora do escuro, eu ataco a minha espada escura. Leve lembranças de Gondor. Quem matou o assassino não quer dizer o Gondor. A faca engraçada, a faca dos todos. A faca da vida, 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 a faca da vida. Você ouviu isso? A faca da vida, a faca da vida, a faca da vida, a faca da vida. A faca da vida, a faca da vida. A faca da vida, a faca da vida, a faca da vida. A faca da vida, a faca da vida, a faca da vida, a faca da vida. A faca da vida, a faca da vida, a faca da vida. A faca da vida, a faca da vida, a faca da vida. A faca da vida, a faca da vida, a faca da vida, a faca da vida. A faca da vida, a faca da vida, a faca da vida, a faca da vida. A faca da vida, a faca da vida, a faca da vida. Eu nunca perco, louco! Eu quase sinto pena do chefe que estamos caçando. Ele vai ficar sozinho sem os guarda-costas. Ele estará com eles logo. O chefe que Paranor procura é apenas um entre muitos. E eles continuarão seus ataques a Minas Ition. Então o nosso caminho é claro. Temos que matar todos. E precisaremos dos gondorianos para isso. Talvez eu veja aquele guardião se esgueirando por aí. Vamos lá. Esse lugar é o que tem mais sombras. O que tem mais sombras? 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 O que tem mais sombras?